Hoje, 25 de maio, celebramos não só o Dia da África, mas também o Dia da Administração Nacional das Áreas de Conservação. Muito importante, e queria, em nome da União Europeia, parabenizar a ANAC pelo bom trabalho desempenhado nos últimos dez anos na preservação da natureza, dos ecossistemas, mas também numa gestão mais eficiente, mais inclusiva e participativa da biodiversidade em Moçambique. A União Europeia e a ANAC somos parceiros, estamos a trabalhar juntos no programa Biodiversidade com um foco em Nampula e em Sambésia. E nestes tempos de desafios globais, como a pandemia da Covid-19, as alterações climáticas, mais do que nunca, é fundamental conservar a natureza, lutar e combater, e também os tráficos ilícitos de espécies em extinção ou de flora. E, portanto, juntos termos uma gestão do ambiente muito mais eficaz no benefício do conjunto da população. Nesse sentido, o rol da ANAC é fundamental e nós também estamos empenhados em fortalecê-lo. Parabéns à ANAC e a toda a equipa.